Desce puta, sobe puta 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 Uma tela, uma tela, uma tela Desce puta, sobe puta Lá no Mandeira, lá no Mandeira, deixa eu ver se é o pique de herói Lá no Mandeira, deixa eu ver se é o pique de herói Lá no Mandeira, deixa eu ver se é o pique de ela